Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo mais uma vez pro canal Popular Wars Esse joguinho aqui que fez muito sucesso e ainda faz, ele tá legal demais Tem novas skins, eu tava jogando e desbloqueei várias outras skins, velho Clicando aqui, ó, eu desbloqueei essa, essa daqui, essa daqui, essa daqui, muito legal mesmo Tô quase desbloqueando essas daqui também E velho, tá muito legal mesmo Eu vou vir aqui e vou jogar com esse menininho aqui bonitinho que eu desbloqueei agora Não, vou jogar com esse daqui, velho, com um gatinho bem legal mesmo E vamos mudar o rostinho Olha aqui a menininha, vamos deixar este rostinho aqui bem legalzão mesmo Bora voltar, não se esqueça de deixar aquele like e bora jogar, velho Começou a partida, vamos lá, cara Eu sou esse gatinho bonitinho e vou capturando toda a população da cidade, os avatares da cidade E tentar me tornar aí o cara com mais avatares do jogo e vencer a partida comendo os avatares e capturando os avatares dos meus inimigos Destrói a parede, vamos pegando aqui Tá, eu tô em primeiro lugar Então já tava na hora de eu ir atrás dos caras, velho Olha que bonitinho Estrelona de primeiro lugar Cadê? Cadê, galera? Daqui a pouco eles vão me passar Pega, pega, pega Ih, lascou, cara Nossa, tá com a população bem parecida que a minha Um cara me passou já Na tentativa de capturar, eu tô me lascando, velho Agora tá maior que eu, hein Não, cara Meu Deus, joguinho não é fácil, não Eu tava de boinha Eu fui tentar capturar os meus inimigos e me lasquei Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar sozinho aqui mesmo, cara Ó, aqui tem bastante, vamos capturando Tomara que não venha ninguém aqui pra cima de mim E vamos tentar chegar a pelo menos 100 pontos Caraca, velho 76 Tá longe ainda De ficar em primeiro lugar Caraca, 100 pontos Só que os caras tão bem maior que isso Vou ficar em terceiro lugar Tô levando uma árvore comigo 2, 1, 0 Velho, vou abrir o presentinho Ganhei umas moedinhas Nada a ver, cara Achei que eu ia ganhar skin, ganhei só umas moedinhas E agora vamos escolher outra skin maneirona, hein Vamos em skin Vamos mudar de skin E vamos com... Essa aqui do jogador de futebol Vamos mudar a carinha dele Selecionar essa carinha de bravo Vamos mudar aqui o círculo Selecionar esse círculo azul Cadê o azul, cara? Azulzão maneirão Selecionou E vamos dar aquele play Mano, eu tô vacilando demais Eu preciso vencer logo essa partida Sai daqui, cara Eu preciso vencer logo isso Eu tô vacilando muito Ó, achei um lugar bem legal aqui Vamos capturando aqui Primeiro eu vou tentar uma nova estratégia Primeiro eu vou ficar gigantão Depois eu vou atrás dos meus inimigos Porque pelo amor de Deus Se bem que esse roxinho aqui tá suculento, hein Beleza O primeiro a matar Nossa, mas só tem mais um jogador Cadê a galera jogando joguinho? Vamos jogar Venci já Venci muito rápido, velho Venci rápido demais a partida Vamos mudar de skin Esse aqui, maneirão, velho Vamos com a mesma carinha que deu sorte E vamos dar um play Será que vai vir mais gente ou pouca gente igual tá vindo? Só tem três jogando Tem mais, né? Que só aparece três Agora entendi Tem mais gente jogando É que aparece só os três primeiros mesmo Aqui mesmo, cara Eu vou sair de lado Porque eu quero que a partida dure bastante Agora eu volto Agora eu volto loucamente Pra capturar os caras Aí, ó Já pega aqui Já fica com 33 pontos Já vem no roxinho Beleza Double kill Já pega o amiguinho também Vamos crescendo Pegando Vamos pegando bem de boinha Vai destruindo tudo Que skin maneirona, cara Vamos ir no 136 Tem um cara com 100 pontos Esse cara tá louco pra me matar, cara Falta 60 segundos E eu preciso ir atrás do cara de 115 ali Porque senão o cara de segundo lugar pode me pegar Aqui Tem alguém aqui Uma disputa O cara tá fugindo Peguei essa daqui O cara tá fugindo de lado Tá tudo encurralado Tô com 200 pontos Falta 37 segundos Peguei Ela tinha uma skin bem fodona 30 segundos Domination Tô com 300 pontos E cadê? Olha lá Vamos atrás dele Vamos atrás do segundo lugar Que é o último que restou Vamos tentar chegar nele Antes do tempo acabar Vou vencer a partida Boa demais, velho Olha isso, cara Beleza Não quero ganhar moedinha Moedinha não vale pra nada Vamos novas skins Que eu já tenho Vou pegar esse daqui E ganhei a skin Especialzona Por 10 minutos Vamos jogar com ela Vamos pra frente Que tem bastante gente ali Vai, vai, vai Sai daqui Eu quero vencer essa de novo Pega aqui Pega aqui Já bate Quebra tudo Derruba Muito bom mesmo Esse jogo é demais Pega o presente Quanto mais presentes Eu pego Mais chances eu tenho De liberar as novas skins Que susto Esse cara tava maior que eu Calma Nossa Aqui é pesado Vem pra cá Beleza Ó, tô em terceiro lugar Não tá fácil não Os caras vão começar Um comer o outro ali E vai virar uma loucura Não é comer, né É capturar a população dos outros E eu tô com a skin Mais rara do jogo Não é mais rara Mas é rara pra caramba Galera, deixa aquele like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ó, eu Não, amarelo não Foge dele Peguei, beleza Agora eu posso ir atrás do amarelo Fui eliminado Cara Como assim? Vamos voltar Porque eu preciso vencer Uma partida Com a skin especial Vamos lá Tô na frente Então vou capturando Todo mundo na frente aqui Beleza Aqui, vamos na frente Vamos na frente Captura tudo Já tem um cara na minha frente Fui pra primeiro lugar Beleza Vamos pegando aqui Aqui tem bastante gente Esses lugares verdes Tem muita gente Boa Ó, o amarelão Tá crescendo rapidão também Com a skin do unicórnio Galera, se você assistiu O vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Unicórnio Igual tá escrito aqui embaixo Unicórnio Beleza? Vamos saber que você assistiu O vídeo até aqui Vamos atrás dos players Pra pegar toda a população deles Senão eles vão me passar Igual O cara que tá em segundo lugar Tá quase me passando Ele tá isolado Então eu vou atrás ali Dos cara Eu tenho que capturar O amarelinho, cara Antes que ele chegue Na população perto da minha Nossa, o cara não tinha ninguém Nossa, o amarelinho, velho Cadê ele? Tá longe Antes de pegar ele Eu tenho que pegar aqui Essa população Senão eu não vou conseguir Capturar ele Mesmo que eu esteja Um pouquinho maior que ele Não vai dar Aqui Vai dar Vai dar Vai dar Não deu Caraca, cara Nossa, o outro vai capturar o amarelinho Eu não vou conseguir vencer Caraca, velho Mas valeu demais Esse jogo aqui é bem difícil mesmo Não vou correr não, cara Consegui fugir Galera seguinte Esse jogo que se chama Popular Wars Ele é muito legal Se você gostou Deixa aquele like Pra eu continuar trazendo vídeos Das atualizações desse jogo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau